Pessoal, a brincadeira hoje aqui é o suco mais salgado, tá? Géo, põe sal. Mais sal? Mais? Bem salgado. Nossa! Mexe. Vai ficar muito salgado, Ivo. Não, põe aí, põe aí. Não, chega, Géo. Brinda. Põe na boquinha. Suco mais salgado, dois real. Suco mais salgado, dois real. Vai querer? Vai querer. Não, dois real. Saúde, hein? Valeu, Géo. Dá, fica bom. Dois real. Suco. Vamos lá. Salgado isso daqui. Ué, o que foi, hein? Tá salgado o suco. Não, é o mais salgado da região. Põe uma brincadeira comigo. Você não leu aqui? Mas eu penso que era o salgado do bolinho de carne. Não, isso é natural, feito com água do mar. Água do mar? Salgado é do mar. Tem que ter água do mar. É aí, tem que ter brincadeira comigo. Água do mar é limpa. Tem gel. Água salgada. Eu só bebo refrigerante. Eu só bebo refrigerante. Ela pegou do rasinho. Eu só bebo refrigerante, caralho. Você não sabe... Peraí, peraí. Sai de brincadeira comigo. Eu quero meu dinheiro de volta. Peraí. 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 Eu vou devolver. Então me solta. Peraí. Me solta que eu vou pegar o dinheiro. Não vou devolver. Me larga. Me larga. Me larga. Tá bom. Pra refrescar, né? Olha o suco. Suquicho. Salgado pra caraca, pô. Não, não, não. Peraí. Não, peraí. Peraí, peraí. O salgado. Não, peraí. Ó. Não. Olha, olha. Olha, chegou. Salgado. Olha, salgado. Água do mar. Tá de sacanagem. Não é sacanagem. Tá de sacanagem. Mas é natural. É natural do mar. Levou meu dinheiro aí. Não, dinheiro você já bebeu. Não, tá de sacanagem. Você molhou, você pôs a boca aí dentro. Dá meu dinheiro aí, p***. Tá de sacanagem. Não é sacanagem. Onde que tá? O que tá? Peraí. Qualquer quiosque, você não vai encontrar o sujeito desse. Não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Vamos combinar o seguinte. Pode ser, cara. Você sai fora que eu vou pegar o sujeito. Tá gelado, menino. Isso. Pode tomar. Pode tomar, pode tomar, que é. Olha a promoção. É o suco... Quer brincadeira comigo? Não. É o suco mais salgado. Não. O suco mais ou salgado? Não, é o suco mais... Não, é o suco mais natural. Não, é o suco mais salgado. Não, é o suco mais salgado. Tá muito pesado isso aqui. O suco mais salgado. Vamos lá, olha a promoção. Tem de laranja e de uva. Quem vai querer... Oi. Vai? Vai, vem um pra mim, por favor. Então, dá grana aí. Esse aqui eu acabei de fazer. Esse aqui, né? Aí. Ó, saúde pra você. Valeu, muito obrigado. Nada. Então, o que é isso? Suco mais salgado? O que é isso? Ai, cara, você deve ter enganado. Trocou o sal com o açúcar. Isso tá salgado. Não, pera aí. Tá salgado o suco? O que é isso, cara? Tá salgado, menino? O que é isso, cara? É isso mesmo. Aqui é o suco mais salgado aqui da região. É o suco mais salgado. Mas, cara, você tá me tirando. Não, você pode procurar por aí na região inteira aqui na Praia Grande se você encontra um suco mais salgado que esse. Que era essa p*** não, eu quero meu dinheiro. Levou o meu dinheiro aí. Você tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou algum otário? Eu quero meu dinheiro. Olha, olha. Trouxe mais água. Trouxe água natural, salgada. Jogou fora água salgada. Natural da p***. O que é isso, cara? Você tá fazendo suco com água salgada, cara? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí.